Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, o vídeo de hoje é completamente diferente dos outros todos. Vocês como podem ver, até o cenário está diferente. Eu não vos posso mostrar o que está aqui à volta. Eu estou a fazer muitas, muitas mudanças. Fica até ao fim, porque este vídeo é provavelmente o vídeo mais importante do canal até hoje. É mesmo muito importante. Malta, espero que esteja tudo bem desse lado. Só para vos dar algum contexto, há mais ou menos, sei lá, uns 4 anos, eu decidi criar um canal chamado TechTest. E foi simplesmente para ver como é que era a plataforma do YouTube, porque eu precisava de ver. Foi para ver como é que se punha lá vídeos, como é que aquilo funcionava, as estatísticas e tudo mais. Não era para ser um canal, sinceramente. E depois, pá, aí durante 2 anos não lhe toquei. A verdade foi essa. Eu meti lá meia dúzia de vídeos só para ver como é que funcionava. E durante 2 anos o canal praticamente não existiu. Nada. E no dia 1 de junho, 1 de julho, 1 de julho de 2018, portanto há 2 anos, eu decidi começar com o canal a sério. E nunca pensei, sinceramente, que ao fim de 2 anos eu tivesse mais de 5 mil subscritores. É verdade que é muito pouco por comparação com outros canais, mas para mim foi tipo, foi bastante trabalho. Foi conhecer mesmo muitas pessoas. Foi conseguir trazer aqui coisas que nunca pensei trazer. Ter experiências espetaculares com outros youtubers, falar com eles, pá, trocar ideias, fazer podcasts em direto, falar com as pessoas em direto. Foi tudo muito fixo. E principalmente em 2 anos de canal, eu já ofereci mais de 4 mil euros em giveaways, em prémios. Tudo somado, mais de 4 mil euros. E agora, durante este mês que já passou, eu tive não sei quantos giveaways ativos. Vou agora, a partir dos próximos dias, ter os resultados. Portanto, fiquem atentos às redes sociais. E ainda em setembro, ainda vou ter para aí mais uns 10 com coisas bastante caras. Portanto, tudo isto dá-me uma grande satisfação. O problema é, continuar com o TechTest já não faz sentido. A verdade é essa. E porquê? Em primeiro lugar, porque as pessoas quase não conhecem o canal por TechTest. As pessoas conhecem o canal pelo canal do Luís Pinto. É o canal do Luís Pinto, eu sou o Luís Pinto, as pessoas falam comigo, falam com o Luís, não falam com o TechTest. A verdade é essa. E então eu queria tornar isto mais pessoal. Eu quero tornar isto mais na minha visão, tipo, do dia-a-dia, mais nas minhas ideias do dia-a-dia, mais naquilo que eu senti e do que, se calhar, não tanto com uma opinião, tipo, super técnica e detalhada das coisas, não é? Eu quero dar algo mais pessoal e para isso não faz sentido ser TechTest. O que faz sentido é o canal chamar-se Luís Pinto. E, portanto, hoje, este vídeo e hoje é o último vídeo, é o último dia do canal enquanto TechTest. A partir da manhã, chama-se Luís Pinto, vocês vão aceder da mesma forma. As redes sociais vão continuar essas mesmas, mas a partir de agora chama-se Luís Pinto. Mas essa não vai ser a única mudança, tipo, a ideia é que isto seja algo muito mais pessoal. A ideia é eu lançar vídeos com mais frequência, é lançar vídeos com uma opinião muito mais minha e muito menos técnica em algumas vezes. Outras vezes, quando é preciso ser mais completo, eu vou dar a mesma opinião técnica e completa dentro daquilo que eu sei fazer. Mas eu quero principalmente aproximar-me mais de vocês, quero ouvir mais as vossas perguntas, quero estar mais atento às redes sociais, quero estar muito mais participativo nas redes sociais. Eu vou publicar muito mais no Facebook e no Instagram, portanto, fiquem atentos aos links que estão aí embaixo. E, obviamente, isto vai continuar a ser um canal que vai ter um podcast, vai ser um canal que eu vou falar de tecnologia, vou falar de videojogos e, se calhar, vou trazer outras coisas cá pelo meio, como livros, outras entrevistas, cenas assim. E os giveaways também vão continuar, porque isto para mim só faz sentido se eu também conseguir oferecer coisas às pessoas. Portanto, mesmo que, se calhar, para o algoritmo do YouTube não seja a melhor cena de sempre, a verdade é que eu vou continuar a oferecer coisas. E o canal vai crescendo dentro da sua velocidade e dentro daquilo que o YouTube também deixa. Portanto, pessoal, pá, eu estou super cansado. Amanhã ou depois da manhã há novos vídeos. O próximo vídeo do canal é a cena mais cara. Acho eu que alguma vez analisei no canal e é a cena mais brutal que alguma vez analisei. É um vídeo que vai ser super especial, vocês vão gostar bastante, de certeza, principalmente se forem gamers. Agora, já sabem, estou a ver este vídeo agora, já sabem, ou amanhã, ou depois de ver o vídeo, o canal chama-se Luís Pinto. Esta era a mudança que eu já queria fazer há bastante tempo. Achei que estava agora na altura, depois das férias, com uma pausazita nos giveaways. Não se esqueçam, nas redes sociais, nos próximos dias, eu vou já dar os nomes dos primeiros vencedores dos giveaways. Então, peguem uns 10 ou 12 já em 100, é muita coisa que eu vou oferecer. E depois há mais, portanto, pá, se não ganharem, não desanimem. Vocês mais cedo ou mais tarde vão ganhar alguma coisa, porque eu vou continuar a fazer muitos giveaways. Já tenho alguns planeados até para o Natal. Um bastante especial. E, portanto, malta, fiquem aí. Já sabem, agora ao canal chama-se Luís Pinto. E eu vejo-vos aí no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.